Hoje com o doutor Carlos Cuiven, nós vamos falar sobre lipo-HD. Vocês já ouviram falar, muito se fala em lipo-HD, não é doutor? Muito, muito. O que é a lipo-HD? Isso é um assunto interessante para esclarecer um pouquinho. Sim. Então assim, muitas pessoas têm dúvida e têm a sensação que a lipo-HD veio para substituir qualquer outro tipo de lipoaspiração. Na realidade, a lipoaspiração foi inventada em 1980 e ela vem evoluindo, mas ela continua com o princípio básico, que é através de um furinho, uma cânula, movimento de vai e vem, aquela cânula vai tirando a gordura. A gordura se desmancha facilmente. Quando o roçar da cânula na gordura, a gordura rapidamente se liquefaz, ela vira uma pasta e ela consegue se aspirar. Esse é o princípio básico de qualquer lipoaspiração. Isso continua igual, tá? Depois da lipoaspiração, a gente remove a gordura e a pele tem que colar no lugar. O uso daquelas cintas elásticas pós-lipoaspiração, drenagem linfática, ajuda a pele a colar. A lipoaspiração só funciona porque a pele é elástica, então a gente remove a gordura e a pele, ela se retrai. Sim. Então assim, a lipoaspiração funciona porque a pele tem essa capacidade de se retrair. Quando a gente vê um tecido muito flácido que não tem mais capacidade de se retrair, a gente já não faz mais lipo, por exemplo, a gente tem que cortar e tirar a pele. Então é a diferença de aspirar o abdômen e de fazer a abdominoplastia onde se tira a pele. Existem alguns refinamentos da lipoaspiração. Nos últimos anos foram acontecendo alguns refinamentos, algumas mudanças técnicas e a lipo-HD é um desses refinamentos de lipo. Só que ela não substituiu outra lipo. Então assim, a gente continua aspirando normalmente. A lipo-HD é para aquela pessoa que quer, por exemplo, fazer uma aspiração e um dos objetivos principais dela, por exemplo, é definir a musculatura do abdômen. Então a paciente, por exemplo... É deixar o abdômen trincado. Exatamente. Então esse é a lipo-HD. Então é lipo de definição. HD quer dizer high definition, em inglês, é de alta definição. Então assim, é aquela paciente que quer mostrar a musculatura que está embaixo da pele, da gordura. E isso modifica um pouquinho os técnicos porque a lipoaspiração sempre foi feita de maneira parelha. Então a gente aspirava o abdômen inteiro do mesmo jeito. O abdômen, todo ele ficava com a mesma espessura fininha de gordura. E alguns cirurgiões foram se envolvendo com... E um cirurgião colombiano foi o mentor dessa técnica. Ele começou a notar que se ele aspirasse de maneira diferenciada algumas regiões, ele provocava um efeito de alta definição. Então, por exemplo, o caso clássico é a pessoa vai aspirar o abdômen, a gente aspira bem aspirado o meio do abdômen e ali provoca uma retração daquela pele. Na região onde tem a musculatura, aquela musculatura onde aparecem os gominhos, tá? Em vez de deixar só com meio centímetro, a gente deixa com um centímetro, por exemplo. Na hora que passou aquela faixa onde está o músculo, a gente volta a aspirar e deixar só meio centímetro. Então, fica uma área bem fininha no meio, uma região onde a gordura é um pouquinho mais espessa. Logo após, quando acaba a musculatura, né? Esse músculo que faz os gominhos, que é o reto abdominal. Logo após ele, a gente aspira bem aspirado. De novo, deixa a pele bem fininha e a partir dali faz uma lipo com a pele bem fininha, tá? Quando a gente bate a foto de antes e depois desse paciente aspirado dessa forma, o fato de deixar a gordurinha em cima do músculo um pouquinho mais saliente faz realçar a musculatura. Então, esse é o princípio básico da lipo de definição. A gente desenha, faz a lipo baseado na musculatura que está embaixo. Existe uma diferença na lipo HD masculina e feminina, tá? Porque o abdômen, a musculatura do homem é diferente da musculatura da mulher. Então, a gente faz pensando nisso, tá? Outra parte que se faz muito, por exemplo, é... Antigamente, a gente já aspirava o braço e aspirava o braço parelhinho. Hoje em dia, a gente desenha um pouquinho mais a região do deltóide. A gente faz uma lipo um pouquinho mais pronunciada na região onde, naturalmente, uma pessoa que tem uma musculatura bem saliente, existe um sombreado, tá? A gente reproduz as sombras naturais do corpo. Então, um desenhista, se ele vai desenhar o abdômen, ele faz um sombreado mais intenso na região do meio. Logo depois que passa a musculatura, ele sombreia e desenha também. Então, nem tudo que a gente vê por aí é exercício. Que a gente acha que a pessoa tá se matando. Normalmente, quem procura a lipo HD... Já faz exercício. Muitas pessoas já fazem exercício. E, às vezes, ela quer só um extra. E não consegue aquele resultado. Às vezes, não consegue definir muito. Doutor, é um malho, eu tô mais ou menos no meu peso, mas eu tenho uma capinha de gordura ali que não tá deixando definir o meu abdômen. Isso, a lipo HD, ela é feita pra isso, tá? Se a pessoa não tem nenhuma parte do corpo definida, não adianta ela ter só o abdômen definido. Claro. Vai ficar feio, não vai ficar harmônico. Então, assim, depende. A gente vê se a pessoa tem o corpo todo definido e tá faltando uma parte pra definir, é o caso mais simples de fazer. Naquele caso, que a pessoa tá mais ou menos em forma, tá faltando só definir o abdômen, aí a lipo HD funciona super bem. Então, assim, tem casos e casos. E tem casos onde a gente faz um pouco de definição. A gente só dá um pouquinho mais de definição naquela lipo que a gente fazia anteriormente. E isso a gente faz com bastante frequência. Essa é a lipo mais comum, assim. Não é aquela lipo HD pra ficar trincada. É uma lipo onde a gente marca um pouquinho mais a musculatura. Então, ó, não se enganem quando vocês veem aquela foto e dizem assim, eu não consigo ficar assim, eu malho, malho e não consigo. Muitas vezes, na maioria das vezes, é lipo HD, não é? Dá pra dar uma ajudinha com a lipoaspiração também. Com certeza. Doutor Carlos Quirin hoje comigo aqui no programa. E semana que vem tem mais.